e dando 250 boi de pasto só com goreco e aqui tem que fazer eles pararem aqueles boi que eu tenho na frente do corredor tem que ter uma porteira lá para abrir então tem que deixar passar e mandar buscar de novo vai segurar ali vou fechar essa porteira aí eu passo na frente de duas vezes de novo vou na frente o seu trabalho do border coller é muita agilidade aí é como é que eu já parava